Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no Youtube, aqui quem tá falando é o Bruno e pessoal no vídeo de hoje vamos continuar com a nossa saga de God of War Vamos falar mais sobre God of War, porque como eu falei, tem muita coisa pra eu falar de God of War, além de teoria, de personagens que apareceram, de historinhas da mitologia que apareceram De lendas, velho, tem muita coisa, vamos falar sobre os lobos que o Atreus comenta, que estavam perseguindo o sol e a lua Vamos falar sobre várias coisas, vai ser maravilhoso, vai ser ó, Bilu Teteia, Bilu Teteia eu fui longe hein velho, nossa isso é muito velho Mas enfim, se você conhece Bilu Teteia, coloca aqui nos comentários Mas antes de começar pessoal, gostaria de pedir que vocês me seguissem nas redes sociais, porque eu tô vendo muita gente avisando que não tá recebendo as notificações Só que pra receber as notificações, vocês precisam me seguir nas redes sociais ou ativar o sininho Se você não ativou o sininho, ativa o sininho, aí você não precisa me seguir nas redes sociais Só que se você seguir, eu vou ficar muito feliz Então, o Kiko disse, que a sua mãe disse pra eu dizer ao senhor, que o Kiko disse, que a sua mãe disse pra eu dizer, que o Kiko me disse, que me disseram É, segue lá, tá tudo na descrição aqui, Twitter e Instagram, tamo junto guys, vamos pro vídeo Uma das coisas que eu reparei, que mudaram desde os trailers da E3, era a questão da HUD E por isso eu decidi fazer um vídeo falando só sobre a HUD, mas não vou falar sobre o menu de crafting Isso vai ficar para outro vídeo, porque tem bastante coisa pra explorar lá, tem bastante coisa pra falar lá e merece um vídeo só deles, tá? E aí eu decidi pegar várias informações que aparecem na tela em game, sem contar menu, esse tipo de coisa E poder falar pra vocês o que eu acho que é cada coisa, porque tem coisa que é óbvia e tem coisa que não é óbvia, tá bom? Então, primeiramente vamos para a HUD do Kratos, lá embaixo na esquerda A HUD do Kratos tem 4 elementos, além da barra de vida e daquela barrinha ali embaixo que eu vou falar também E um desses elementos envolve o machado, ou a possível arma que o Kratos estiver utilizando no momento Por quê? Porque já vazou lá no ERSB que vai ter correntes, lâminas acorrentadas, como eles dizem, né? E se tem lâminas acorrentadas, significa que vão ser armas diferenciadas, espadas e escudos, como eles falaram lá Então se vamos ter espadas com lâminas acorrentadas, provavelmente não vamos ficar só no machado Então provavelmente isso tudo que a gente viu até agora é só no começo do jogo Uou! Que maravilhoso! E também, eu decidi, eu comecei a olhar assim, eu falei, caraca velho, esses dois triângulos me lembram muito a área das gemas que ficam no machado Então muito provavelmente são as skills, por quê? Porque em um determinado momento da demo, quando ele faz o... faz a... ele carpe as skills Eu não sei a palavra certa, mas é quando você coloca, você funde, você funde a gema no machado Aparece uma coisa relacionada a skill tab lá, e eu fiz tipo, caraca, será que a gente vai ter uma aba só para skill? Por isso chama-se skill tab, uou, I'm such a genius man! E aí, eu peguei e falei, beleza, quando você coloca a... quando você funde a gema, aparece uma skill ali em cima Então, 10 skills, né? Não tenho mais o que falar, tô começando a enrolar E aí depois eu fui para o lado esquerdo, tem uma outra... um outro símbolo ali do lado que está vazio Não um símbolo, é uma bola Eu não sei o que é, eu tô jogando pra vocês essa bola aí porque eu não sei o que que é E eu pensei, pensei, pensei e cheguei à conclusão que eu não sei Então, coloca aí nos comentários o que vocês acham que é Essa bolinha ali da esquerda do lado dos dois losangos, tá? A bolinha da direita é o machado, a bolinha da esquerda deve ser alguma outra coisa que eu não sei o que é Eu achei que fosse o escudo, mas... não lembro de ter aparecido quando ele estava com o escudo na mão Então é isso aí, coloca aí nos comentários Agora vamos para a barra de vida do Kratos Porque é uma barra de vida normal, não tem nada de mais Só que embaixo dele tem uma barra que o cara... eu não reparei se ela diminui quando ele usa poderes mágicos Então ela pode ser tanto poderes mágicos quanto ela pode ser o Rage of Sparta Que a gente viu lá no primeiro trailer da E3 de 2016 Então, não tem como ficar com muita certeza Eu fiquei olhando aquela barrinha, velho Só que eu não reparei, eu só reparei que ela aumentava A cada ataque que o Kratos dava, ela aumentava, aumentava, aumentava E aí eu supuso que era tipo aquele berserk, tá ligado? E aí ele faz um... Tipo, vira um deus É isso, eu achei que era isso E aí eu falei, pode ser o Rage of Sparta Essa é a minha opinião, é o Rage of Sparta, tá bom? Aí depois a gente foi pra HUD do Atreus Que é lá na direita, lá na direita e embaixo Vamos pra direita e embaixo A gente tava na esquerda, vamos pra direita e embaixo Beleza Não dá pra saber o que que tá no losango na esquerda Losango? Losango, não é losango, é losango Na esquerda Pode ser uma skill do Atreus Porque se a gente for usar a mesma lógica E seguir o padrão da HUD do Kratos Os losangos são skills Então o Atreus pode vir a ter uma skill Não sei Pode ser a flecha Quando a gente puder atacar com a flecha O losango aparece Eu não sei, velho Tem umas fitas aí que, juro por Deus Que eu comecei a teorizar Eu comecei a chegar num nível Que eu falei, velho Ah, melhor parar, tá? Pode ser também que é uma espécie de aviso Quando você pode atacar o Atreus Que nem eu falei Então Quando você puder apertar Que tem um momento lá que aparece Aperte o quadrado Para ordenar o Atreus a atirar as flechas Ele dá muito pouco dano, inclusive A gente vai falar disso em outro vídeo É... Aparece Ou pisca Ou fica ligado Não sei, velho Tipo, pode ser alguma coisa assim Aí, outra coisa que eu reparei Quando você tenta usar as habilidades muito em sequência Algumas habilidades repetidas Aparece um tempo de recarga Então a gente vai ter que meio que Fazer um timing Para poder usar cada skill A gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado Com o que a gente vai fazer Com cada skill O que eu achei bem interessante Você tem que pensar Não vai ser mais aquele negócio Que você senta e faz assim Uou Nossa Que maravilhoso esses botões Deixa Eu bater neles Até Eu não aguentar Mais Ganhei o jogo Olha que maravilhoso Não Agora você vai ter que pensar, velho Você vai ter que pensar Desculpem aí, tá? Eu fiquei batendo na mesa aqui Para ter uma onomatopeia Enquanto eu estava falando E eu acho que ficou legal Ah Tá bom? E vamos para o próximo tema Que são as randes dos inimigos Eu estourei o microfone aí Acho bom que vocês estivessem abaixado aí Enquanto a gente estava conversando Vamos para a rede dos inimigos Vamos falar sobre a barra de vida A barra de vida Ela Vai mostrar a vida dos inimigos É É só isso Tá? E aí embaixo tem uma barrinha Que é uma barrinha Que eu apelidei de Barrinha do Stun Por quê? Porque quando ela fica no máximo Você pode finalizar o inimigo É nessa hora que aparece Para você apertar o R3 Que eu falei no vídeo lá Sobre mudaram todos os botões Do novo God of War Então No R3 você vai finalizar o inimigo Vai dar aquela animação muito louca Que o Kratos puxa o cara pelo pé E começa a pisar na cabeça dele Então Vai ser isso Só que Você vai precisar stunar ele Como é que acontece isso? Entra a Treus A Treus vai ficar dando as rasteiras Que você vê em vários momentos Ele dá uma rasteira Ele pula Faz o backflip Segura o maluco pelo escudo Como se Claramente O menino de 3 anos de idade Consegue segurar Um morto vivo Que não sente mais nada Ai velho Ah Que eu tô fazendo na minha vida É E aí Você vai poder finalizar Era esse o ponto que eu queria chegar Tá bom? Pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Sobre esse assunto Achei que valia a pena falar sobre isso Porque tem muita informação Ainda vou fazer um vídeo falando sobre o crafting Tenho que falar sobre o crafting Então Por favor Não se esqueça de colocar aqui nos comentários O que vocês acharam Qual é a rede mais legal É a do Kratos É a do Atreus Ou é a do inimigo Que tem duas coisas E pode ser finalizado Na minha opinião É a do inimigo Porque se eu posso levantar um cara E pisar na cara dele Quando ele fica com uma barrinha cheia Essa barrinha é uma legal Tá bom? Então Escreve aqui nos comentários Coloca o que você quer que eu fale Tivemos 10 minutos de vídeo Eu preciso de assuntos Pra poder falar pra vocês Além dos que eu já tenho aqui Eu tenho 10 vídeos Pra preparar Na real Enquanto eu tô gravando isso aqui Eu já preparei 6 Então Já tem vídeo pra caramba Tá bom? Não se esquece de me seguir nas redes sociais Que nem eu falei no começo do vídeo Ativa o bendito do sininho Se você não tiver vendo o sininho Desinscreve Inscreve logo em seguida E ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo E também de Dar o like nesse vídeo Que me ajuda muito Muito, muito, muito Se vocês não tem noção Agradeço a todo mundo aí Que tava participando aí do vídeo Aquele abraço Nos vemos no próximo vídeo Falou e até a próxima Fui!